Oi, 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 oi Por essa, beleza? Por essa, por essa Vem lá na pista Cadê o cara? O que é o meu chão? 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 Maria Santinha Ela brincou por opadinha Não ia pra baladinha E nunca caiu ninguém Você é o dia O seu logo saiu da linha E foi cair naiazinha Aí ela sofreu com o trem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Prazerra de Maria Santinha E eu, Maria Santinha Sua lança por o prato As amigas na rodinha Batendo na toma da mão Chora no picaria, senzinha Tá no rolo de pancadinha Vigando no pira com a minha Terceira com a corada Vai pra cinza, já Esse é o terceiro vídeo O anjo do momento E o outro patamar de Maria Santinha É a melhor patadinha Não ia pra baladinha E nunca pra ninguém O seu logo saiu da linha E foi cair naiazinha Aí ela sofreu com o trem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Pai, Maria Santinha E Maria Santinha E eu, Maria Paladinha O seu logo saiu da rodinha Batendo na toma da mão Na toma da mão Pai, Maria Santinha Tá no olho de pulseirinha Virando louquinha, louquinha Agora desce, vai no chão, 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 safadão Vai, safadão, vai, safadão, vai, safadão Quem gostou não gritou